Não, é porque ele está só registrando um... Bom dia, amém! E, como forma de imparcialidade, estamos aqui na rua São Francisco de Assis, em Jardim Piedade, amém! E o responsável da Regional 5, senhor Denis, vieram aqui com a equipe dia 22 de agosto, amém! E fizeram um serviço de forma paliativa. Ele vai falar para vocês o que realmente aconteceu nessa rua. Fala aí, senhor Denis! Bom dia a todos os ouvintes, né? A gente aqui representando a Regional 5 e a Prefeitura. Na sexta-feira passada, a gente atendendo a um pedido da comunidade, da rua São Francisco e a sua moradora, a gente precisou fazer um processo paliativo para dar trafegabilidade à rua. A rua estava interditada e com muito buraco. Ou seja, não facilitando a passagem de veículos. Ô, senhor Denis, desculpa eu cortar. Foi como forma paliativa, não definitiva, não é isso? Sim, isso é um processo paliativo. Até porque a rua, ela já está em processo de estudo, inclusive num processo bem avançado. E o propósito dessa ação era, enquanto não chegarmos à resolução final, que seria a questão de pavimentação e drenagem, a gente já deixaria a rua com o melhor acesso. Ok, Denis, então veja só. Posterior a isso, ficou algumas crateras, né? Eu queria que você explicasse para os cidadãos o porquê que ocasionou isso. E se, posterior a isso, vocês vêm aqui, vêm aqui fazer o restante, né, hein? Vamos lá. É um material delicado. E realmente, o fator climático não ajudou. Essa rua, ela tem realmente um bom acesso de veículos. E assim, para o que estava, hoje realmente ficou muito melhor. Mas, mas o tempo não ajudou. Em decorrência dessas chuvas, agora de domingo para segunda, né, o material realmente, você percebe que ele é alguns pontos. Ele tem uma retenção de água. E filtrações, né? Isso, ele se filtra, seria isso? Isso, porque aqui nessa rua tem dois pontos de bolsões, né? Que volta a dizer, quando essa rua estiver no estágio definitivo de obra, isso vai ser regularizado com a questão de canaleta de drenagem. Mas, volta a dizer, nesse momento, no processo paliativo, a gente tem que dar regularidade à via e dar trafegabilidade às pessoas aqui do município e da comunidade. Ô, Denis, veja só. E só para ser bem objetivo, vocês vêm, vêm para sanar esse problema, né? Isso como forma paliativa, né? Então, o próximo passo agora, que a gente, até o término desse mês, começa, vamos dizer, o tempo do verão, né? E aí a gente vai precisar que o sol compacte, seque, dê uma cura. Aí a gente vem e faz o que chama, dá uma penteada na via, e aí termina, vamos dizer, de deixar ela a ponto de curar. E aí é o tempo que a gente precisa para finalizar os estudos e a parte de citação, e ver se a gente consegue chegar à questão principal aqui, ou seja, de finalizar a drenagem e a pavimentação da rua. O governo está se empenhando em relação a isso. Ok, Denis, bem rapidinho. Vocês vão depender do clima ou poderemos marcar aqui uma data específica para vocês sanar esse restinho de problema? Veja, o que a gente podia fazer inicialmente foi feito. Mesmo com a situação de clima que poderia acontecer, a gente fez. Porque o propósito foi dar a resposta ao pedido que a comunidade solicitou. Então, indiferente para as pessoas entenderem que a gente não estava associado ou associando alguma coisa. mas a gente veio e deu a pronta resposta. Mas é fato que o clima, ele aqui, nesse momento, ele é protagonista. Ele realmente ou ajuda ou dificulta. Daí a gente pede um pouquinho mais de paciência. E volto a dizer, a finalidade da ação foi feita, se você vê ao longo da pista, ela está regularizada. Entendeu? Esses pontos que você vê de retenção de água são em função dos bolsões e da parte de drenagem que precisa ser feita. que só vai ficar regularizado com, realmente, com o processo definitivo de drenagem de asfalto. Então, Mem, para que fique bem claro, a TV Gabiru respeita a todos e como forma de imparcialidade estamos aqui trazendo a prefeitura para que ele se posicionasse para posterior críticas que venham a ocorrer. eles deixem vocês cientes do que está acontecendo. Eu queria também mencionar que na própria sexta-feira passada a gente aproveitou e trouxe uma equipe limpou todas as canaletas como você vê. A gente retirou o excesso de material que estava nivelado com a rua. Ou seja, deixando a água escoar que você vê que não tem água de canaleta na rua. Essa água que está retida é água de chuva. e volto a dizer, esse bolsão que existe mais na frente e a gente passou perdão, são dois pontos ali na frente um aqui onde está perto desse senhor e mais um outro ali ao término da rua são os pontos mais críticos da rua. Mas, até isso, a gente se preocupou para que a água de canaleta não passasse para a rua e trouxesse mais um desconforto para a população. Então, senhor Deni, a TV Gabiru está aqui agradecendo pelo convite feito à nossa equipe, à Prefeitura de Jaboatão e vocês prontamente estão aqui passando a mensagem para os moradores desse município. Eu que agradeço o espaço, volto a dizer, cada vez que a população nos procura a gente está sempre de braços abertos para ouvir e dentro da maneira e dentro das possibilidades tentar atender dando prazos com transparência e sendo objetivo. O governo não tem nenhuma intenção de prometer nada que não vai cumprir e trabalha dentro das suas possibilidades. Ô, Deni, bem rapidinho, e essa rua, qual o dia, qual o dia que vocês vêm, me desculpa até a redundância aqui, para fazer o restantezinho desse serviço aqui que em decorrência do clima ocorreu isso? Eu reitero que esse momento aqui agora é um momento paliativo e a gente vai precisar que realmente não chova porque o que a gente fizer aqui a chuva vai destruir. Então, a gente precisa, volto a dizer, que o que seja feito, o que foi feito na verdade agora, as pessoas entendam que foi pra nesse momento dar trafegabilidade à via, gerar a possibilidade dos carros passarem e as pessoas caminharem que realmente estava um pouquinho complicado. Mas aí, dentro em breve, a gente está praticamente entrando agora em setembro e vai vir o período de sol, né? De estiamento de chuvas, aí a gente vai conseguir voltar aqui, dar essa penteada na rua, aí, ou seja, faz uma nova compactação e aguarda aí a solução definitiva. Tá certo? Porque ela está correndo dentro dos trâmites legais. Volto a dizer, essa rua já está com um estudo bem avançado, né? O nosso secretário, o nosso prefeito, eles já estão, já estão com isso bem adiantado e aí, no momento certo, a gente vai divulgar à população o resultado dessa, dessa solicitação, tá bom? Tá ok, então a TV Gabiru, num papel, e na função de mostrar o que está ocorrendo, está aqui mostrando os prós e os contras. e o que está a gente sagt, o que está o que está a gente e o que está Obrigado.